Os cangaceiros dominavam o sertão brasileiro no começo do século XX. Porém, você conhece o homem que era o caçador de cangaceiros? Em sua juventude, Zé Rufino era conhecido como um dos maiores sanfoneiros da região nordestina. Graças a isso, ele chamou a atenção de Lampião e foi convidado para se juntar ao bando dele, mas Rufino recusou. Por ter rejeitado o cangaço, Rufino ficou marcado. Dessa forma, ele entrou para a polícia militar e, em poucos anos, o ex-sanfoneiro já ocupava o posto de tenente. Trabalhando no sertão, Zé Rufino foi responsável pela prisão e morte de dezenas de cangaceiros. Em 1938, Lampião, Maria Bonita e outros nove cangaceiros realizaram uma caçada por Rufino, mas caíram em uma emboscada e morreram. Em 1940, Zé Rufino e seus soldados mataram um dos últimos cangaceiros ainda vivos, Corisco. Após esse feito, Zé Rufino ficou conhecido como o maior caçador de cangaceiros do Nordeste. Gosto de história, então segue o Conhecimento Expandido. Valeu! Tchau!